Então hoje, segunda-feira, dia 12 de dezembro, uma estabela manhã de sol, nós estamos aqui na Serra do Rio do Rastro realizando as atividades finalizatórias, aquelas atividades que vão colocar o restabelecimento do cenário para liberar a rodovia da Serra do Rio do Rastro. É uma expectativa, porque a gente precisa fazer uma nova avaliação desse imenso deslizamento, quedas de blocos que aconteceram aqui nesse ponto do KM 410. Então a gente já tem o trabalho bastante avançado, o trabalho feito aqui pela equipe integrada foi muito técnico, muito técnico, devagar mais, muito técnico e bastante rápido pelo que foi mostrado pelo deslizamento alto risco. Portanto, um trabalho eficaz, trabalho técnico excelente e agora estamos aqui na finalização para a possível liberação no dia de hoje.